Esse seu namoradinho pode pegar por baixo uns 15 anos. Já pensou? 15 anos? Se você tiver paciência pra esperar durante esse tempo todo, eu te juro que até eu abençoo esse casamento. 15 anos. Prova de amor, hein, Milena? E você deve estar trabalhando muito pra isso, né, Branca? Trabalhando no quê? Você tem alguma coisa a ver com isso, não? Você tá por trás disso tudo? Dessa maldita prisão do Nando? Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro Se soubesse com meu gosto Do teu cheiro O teu jeito de flor Não negar, abraço Um beijinho Um beijinho Tá perdido de amor Chora, meu irmão Chora, flauta Chora, pinho Choro eu O teu cantor Chora, manso Bem baixinho Desse choro Falando de amor O que você acha que eu sou, hein? É melhor eu não dizer Pra não piorar ainda mais a situação Você tem alguma coisa a ver com isso, Branca? De alguma maneira? Eu não sou mulher de porta de xadrez, ouviu, Milena Nem quando eu era pobre Nem quando eu comia sanduíche de pão com pão Portanto, sai do meu quarto Fecha a porta pro lado de fora Eu quero ficar sozinha Ninguém me tira da cabeça Ninguém me tira da cabeça Tem pelo menos um dedinho seu atrás do seu Sai, eu já disse Olha, se eu souber Se algum dia eu ficar sabendo, Branca Que você tá envolvida nisso Que você tá por trás da prisão Dona, não, deixando barato Que você simplesmente fez um corpo mole Pra que ele ficasse preso Que você contribuiu de alguma maneira Pra que o juiz demorasse pra marcar a data da audiência Se eu descobrir isso, mesmo que seja daqui a um milhão de anos Que você patrocinou essa história toda Eu não sei o que Ai, se eu, se eu Para com isso, Milena Coisa chata Se eu, se eu, se eu Parece disco rachado Quer saber? Pois eu vou te dizer a verdade Tem meu dedinho, sim Não tem dedinho só, não Tem a mão inteira Você quer saber como? Quer saber no que? Pois então, senta aí Senta aí, sua menina trevida Sua cabeça de vento Sua rainha de coisa nenhuma Senta aí E escuta Quando o seu ex-futuro marido foi preso E aquela chata da mãe dele veio aqui com o pires na mão Eu liguei pro Olavo Você tá ouvindo bem? Você ouviu bem o que eu disse? Eu Eu liguei pro Olavo Pedi pra ele correr na delegacia E colocar o seu noivinho numa cela individual É Pra que ele não corresse o risco Que os presos costumam correr Caso você não saiba Principalmente os bonitinhos E aqueles que tem os cabelos pela cintura Pois muito bem O Olavo atendeu Foi lá Falou com o xerife Colocou na cela individual Exigido Olavo Que ele pedisse ao delegado Respeito e tratamento humano Ao seu boneco Tá? Tá duvidando de mim? Pergunta pro delegado É simples Eu Eu defendi esse rapaz Mesmo achando Que não merecia um tostão da minha atenção E eu fiz isso Em atenção à mãe dele E por você, Milena Te juro Eu fiz isso por você Pra que você não sofresse Porque eu deduzi que você iria sofrer É isso que eu fiz Tá satisfeita? Pois foi isso que eu fiz Nesses últimos dias, Milena Eu ainda tive a esperança De a gente chegar a um bom entendimento Viu? Você nunca me deu razão nenhuma Pra confiar em você Eu cheguei a pensar Em me adaptar A sua forma de viver A sua forma de ver as coisas É Eu cheguei a pensar Que a minha intransigência Tava atrapalhando As nossas relações Que eu tinha que ser Um pouco mais flexível E Eu vi que não levou a nada Viu? Por isso é bom Que você sai e me deixe sozinha Olha a Branca Sai, Milena Sai que eu não quero mais Ouvir sua voz Sai Oi Branca Oi, como vai? Ah, minha querida Lutando contra a incompreensão Do marido Dos filhos Do mundo E só os bichinhos Nos compreendem, meu bem Por isso que eu digo sempre Crie um cão, um gato Ou um outro animalzinho qualquer Com perdão da palavra, né? Porque de animalzinho Eles não tem nada Porque deles sempre teremos Compreensão e afeto Sabe que você tá certa? Eu conheço muito casal Que quando pensa em teu filho Adota um cão Ah, eles nunca são ingratos E nunca traem É isso aí, mãe Mas em conta, né? Bom, isso depende, Branca Porque a minha inezinha aqui Está me custando mais ou menos O preço de uma criança Mas escuta Eu tenho uma grande novidade Pra te contar É claro que você conhece O Jorge Amado, né? Meu amor Eu li Marmoto Quando eu tinha 12 anos Escondida do meu pai, né? Porque meu pai achava Que o Jorge Amado Era comunista E comia criancinhas Pois então senta E escuta O que eu tenho pra te dizer Pode falar, minha linda Já tô deitada Vai I could feel At the time There was no way Of knowing Falling leaves In the night We can't say Where they're blowing As free As the wind Hopefully learning Why the sea On the tide There's no way Of turning More than this You know there's nothing More than this Tell me one thing More than this You know there's nothing It was fun For a while There was no way Of knowing Like a dream In the night We can't say Where we're going No care in the world Maybe I'm learning Why the sea On the tide There's no way Of turning More than this You know there's nothing More than this Tell me one thing More than this You know there's nothing More than this You know there's nothing More than this Eu não vou atacar De naufragar Do Titanic Não Eu vou É pular No primeiro Bote De salva-vidas Que aparecer Isso assim O que você está Pensando spike Un hinges Abella Você Quando fica Com essa cara É porque Alguma coisa Vai acontecer Não sei se vai Mas eu acho Que está Eu é na hora De eu Parar De escolher Muito De ser Muito exigente E tratar Logo De comprar O meu Apartament E isso Fica Com aquele Da lago Que é Um luxo É Isso Que eu Estou Pensando Você Viu o tamanho da piscina. Dá pra dar umas boas braçadas. É, pelo menos não é aquela banheira que eles constroem e que chamam de piscina. É, eu tô achando que eu vou fechar negócio com esse mesmo, antes que a gente entre na época das vacas magras. Você tá com medo da branca? Ai, ai, minha querida. Medo da branca. Onde é que ela souber dos documentos que eu tenho? Onde é que ela souber do que eu sei? Ela é capaz de bater nessa porta e se oferecer pra trabalhar de empregada aqui em casa só pra ficar do meu lado, me adulando. Te digo mais, o dia que a Receita Federal colocar a mão naqueles dois, no Arnaldo e na branca, essa fraudadora, essa essa aí famosa ela é capaz de ser canonizada. Xiii, tanta coisa assim, né? É tanta coisa assim. E te digo mais, não tem nem como ela dizer que são falcatruas do marido porque essas contas no exterior a maioria são conjuntas portanto, dá pra ler muito claro ali branca, Letícia de Barros Mota. Eu não posso ouvir um desaforo desse tipo e não reagir. Então eu passo quase praticamente duas semanas em Buenos Aires resolvendo todos os problemas dessa empresa resolvendo uma batalha comercial e praticamente selava o destino dessa empresa. Aí eu chego em casa e encontro tua mãe e teu irmão com quatro pedras na mão. Ué, mas ela aconteceu junto com ela assim. Ah, porra, mas aí não deu não. Aí eu saí, fui pra um hotel, fui descansar, precisava dormir, merecidamente, sabia? Com licença. O que que foi? Doutor Arnaldo, Rubens de Buenos Aires, na linha B. Ah, não aguento mais os camaradas. Pelo amor de Deus, até ontem, cara, diariamente com os camaradas, dia e noite, dia e noite, almoço, jantar. Não, olha, diz a ele que eu não cheguei ainda, diz que eu tô... Diz que eu telefone depois, qualquer coisa. Diz, 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 diz. E agora cismou com uma tal de amante, que eu tenho uma amante, que é uma daquelas garotas que ficam rodando lá no clube, caçando velhote. Pelo amor de Deus, eu tenho cara disso? Isso tem cabimento? Não, não, fala de honra, olha pra mim, Léo. Você acha que eu tenho cara de ser enganado por uma garotinha de programa? Você acha que eu vou dilapidar o patrimônio da família? Consporcar a sagrada instituição do casamento? Não, pai, não exagera também, porque aqui todo mundo sabe muito bem das suas planinhas de ser. Ah, mas isso aí é coisa do passado. Isso aí ia ser mesmo porque tua mãe vivia brincando comigo por qualquer coisa, por qualquer coisa. Ah, bom, pai, agora eu já ouvi o seu desabafo. Agora, pelo amor de Deus, eu tô com você e não abro. Mesmo quando você não tem razão, você tem mais razão do que a Branca. Agora deixa eu terminar de contar tudo o que aconteceu com o Nando. Quem é o cabeludo? É, pai, é o cabeludo. O que é o cabeludo? Conta. Tenho certeza que você vai encontrar alguma solução que você vai ajudar a gente a resolver esse problema. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta pra ninguém ouvir. Vai, conta. Claro, a Mada macilada não anda. Tenho certeza que só pode ser macilada. O Nando tava aterrissando. Tá. Não, vou sim. Aham, então tá. Um beijo. Tchau. De batom, né, mãe? Não, eu botei uma corzinha, andou muito pálida, né? E uma outra corzinha aqui também, né? Nossa, hein? Encontrei o Pedro, ele mandou a Dona Helena lá embaixo. Ele mandou pedir desculpa pra senhora. É, ele ficou, ele vinha aqui pra dar uma olhada no meu álbum. Ah, ele falou, mas ele teve um compromisso de última hora, não pôde vir, falou que vem outro dia. Tudo bem. Não tava mesmo esperando por ele, né? Tem que ver a animação dela com o irmão da Dona Helena, tá, ela uma olhada. Então pode dar samba, porque ele largou da mulher, Helena me contou, e ela largou do seu restor. Ah, juntou a fome com a vontade de comer. Ah, não conta pra ninguém, não, tadinha. Senão a Dona Celéia me mata, hein? Você sabe que eu não conto, né? Minha boca é um botão. Eu sei. Ah, eu tenho que botar o feijão no fogo antes que a Dona Helena me mata. Olha, depois a gente se fala, tá? Me conta tudo, hein? Você também, hein? Tchau. Eu ia ao supermercado hoje, Natilio também queria ir pra fuçar um pouco por lá, comprar as coisas dele, mas não vai dar. A Flávia viajando, eu vou ter que ficar no estúdio o dia inteiro. Mas a Flávia também é bem folgada, né? Tadinha, não seja injusta, né? Eu viajei e ela ficou lá, um tempão segurando as pontas e sem reclamar. Ah, mas ela também é agulsa, ela não tem casa, marido vai tomar conta, você não, você tem uma família. Para de falar mal da minha amiga. Amiga? Amiga, vai se fiando, vai. Até hoje eu me lembro daquela noite que ela veio aqui, o doutor tava aí sozinho. E vocês casadinhos de novo. E ela aqui abrindo latinha de salmão, servindo uísque, pegando gelo. E o homem, coitado, aí sozinho, sem graça. Acabou. Acabei. Acabei. Mas que ela é oferecida, ela é. Bobeia. Bobeia pra ver se ela não fatura o doutor. Peste que você é. Para com isso. Fala mal de todo mundo. Eu não duvido nada até que você saia por aí, falando mal de mim também. É. E deixa que eu atendo. Se manda. Vai. Que hoje, minha filha, se você morde a língua, você morre envenenada. Alô. Tá aí ainda? Oi, amor. Eu tô saindo. Eu demorei um pouco mais aqui, procurando um orçamento que a Flávia fez, e jurou que me deu, não tô conseguindo encontrar. Eu vi esse orçamento, botei na gaveta do móvel e da sala. Vai lá ver. Ah. Nossa. Eu nem acredito que eu procurei esse orçamento. Tô procurando há horas. Tava no chão. Não. Você deve ter deixado cair. Ah, encontrei. Obrigado, amor. Eu te adoro. Você não sabe. Me dá o maior trabalho fazer isso tudo aqui. Eu tô te ligando pra saber se você quer almoçar comigo. Ô, amor. Bem que eu gostaria. Hum, já sei que não vai dar, né? E sabe também por quê, né? A Flávia tá viajando, a Nina não dá conta do recado. Eu tenho coisas importantes pra fazer lá no estúdio. Com cliente, com quem eu marquei, enfim, essas coisas. Tudo bem. Nos vemos na noite. Beijo. Outro. Vou acompanhar o pro almoço. Olha, vocês sabem que eu já tô enjoado dessa comida que a gente pede aqui no escritório. Eu tô com saudade de uma boa salada verde, uma boa massa, enfim, de um bom restaurante italiano. Olha que depois de ter comido tanta carne em Buenos Aires, eu também adoraria comer um belíssimo prato de salada verde. Pra dar aquela limpada e também pra me sentir novamente saudável. A convidada. Ah, que beleza. E esse jornal não quer ir também? O quê? Continua falando de negócios? Ah, não. Tá certo que eu tenho uma máquina de calcular no lugar do coração conforme sua própria definição, mas você sabe que de vez em quando eu coloco essa máquina de calcular do lado e boto o coração pra funcionar. Portanto, vamos só nós dois. E pronto. O senhor dá licença? Fala. Eu vou precisar fazer umas compras no supermercado, porque não tem nada nem na geladeira nem no armário. E o café, esse é daí, era o último. Tudo bem. Você vai ficar aqui, não vai? É, um pouco aqui, um pouco na casa da minha mãe, mas você pode continuar fazendo as compras como você sempre fazia. O senhor quer que eu compre alguma coisa especial? Alguma fruta que o senhor goste? Olha, compra o que você tá acostumada a comprar quando a Eduarda morava aqui. Ah, tá bom. Pode deixar. Eu mesma fui várias vezes com ela no supermercado. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pro senhor. Olha aqui. Agora se você me disse, alguma lavanderia faz melhor. Não, não faz não. Você fez muito bem, tá ótimo. Obrigada. Alô? Pois não? Há um momentinho que eu vou ver se ele está. Quem gostaria de falar? Onde é, por favor? Oi, senhor. Dona Laura. Não. Eu não tô pra Dona Laura. Sim, senhor. Olha, o doutor Marcelo já saiu. Já, sim, senhora. De nada. Olha, Vera. Eu não tô nunca pra Dona Laura. Em hipótese alguma. Sim, senhor. Tá certo, é bom que você saiba disso. Sim, senhor. Você tá ligado? Você tá internada, tá no hospital, tá morrendo. Você fala que eu não estou, que eu tô viajando, qualquer coisa. Sim, senhor. Com licença. Ele não está, né? Claro que ele está. Ele não nos foi atender. Parece que eu tô vendo ele virar pra empregada e falar. Pra essa Laura eu não tô nunca. Pra que lutar contra o destino, né? Estamos condenados um ao outro. Condenados, Laura? Que palavra horrível. Eu pensei que fosse destinados. Olha, eu conheço todo mundo naquela delegacia. Aí, vamos até lá, eu vou ver o que eu posso fazer. Tá? Ai, obrigada. Seu anjo, pai, obrigada. Que isso. Agora diz isso pra Branca. Assaltam turistas no bondinho do Corcovado. Onde já se viu uma coisa dessas? Daqui a pouco vai ser no bondinho do Pão de Açúcar, né? E querem fazer do Rio uma cidade turística. Já tô até vendo o anúncio. Visite o Rio e seja assaltado na mais bela cidade do mundo. Assaltos com vista para o mar. Daqui a pouco vai ser mais fácil vender pacote turístico pro Iraque do que pro Rio de Janeiro. É que nós estamos do lado de cá, da ponte. Ainda me perguntam por que eu não saio de Niterói. Mas aqui também tem assalto, Marisa. É, violência tem em qualquer lugar do mundo, Denise. Mas aqui você conta nos dedos. Tem que fazer o que fez o prefeito de Nova York. Ser implacável com os pequenos delitos. Começar por aí, pra educar a procuração. Joga papel pra fora do carro. Fazer xixi na rua. Ei, ei, nós estamos almoçando, né? Não foi nada escatológico. Até a rainha mãe faz xixi. A mãe substituta está chegando com suas duas filhas. Ô, Cátia! Daqui a pouco de mãe substituta, você vai virar titular, Cátia. Do jeito que eu ando. Vocês almoçaram? As meninas comeram, né? Sabe o que é? Pipoca, cachorro quente, rico cheio. Aquela misturada de seca. Mas eu tô em jejum, então se vocês me permitirem, eu vou dar uma picadinha nesse arroz e feijão, que eu não como há muito tempo. Pega o braço da Cátia, pega, Denise. Não, deixa eu pegar, Denise. Não se preocupa. Olha, se você gosta de arroz e feijão, pode comer aqui em casa todo dia. Tem sempre, nunca falta, né, Lídia? Eu gosto, mas eu não posso. Ou melhor, eu não devo. Se eu engordo, meu marido me mata e eu fico muito triste. As mulheres do lado e os homens do outro. É assim, é, Cátia. Ai, o Alfredo, nossa! O Alfredo, a gente tá na rua, passeando, passa uma mulher ligeira nas ruas. Mas ligeiramente mesmo, assim, uma coisinha de nada. Aí ele fala... Como é que uma mulher dessa sai com uma barriga dessa? Olha, Cátia, você casou com um homem das cavernas. É impiedoso, é impiedoso. Então já viu, né? Não posso engordar, porque senão ele vai me achar horrível. É a ditadura da sirueta. Não acredito. Acho que desde pequena não escutava essa palavra. Só mais uma colherzinha? Não, não, meia. Você pode fazer o bolo, Cláudia, mas faz sem glacê, porque a taxa de glicose do Oscar tá muito elevada. Sabe, aliás, o médico disse que ele tá pré-diabético. Claro que desviação. Um glacê é tão mais gostoso. Pior é ficar doente, né? Quantos anos vocês fazem de casado? Dez. Dez aninhos? Dez? Puxa, que homem resistente, hein? Nossa. Depois você me avisa se quer mais alguma coisa fora o bolo. Tá bom, eu vou ver e depois eu te falo. Ah, mas ainda tem duas semanas, tem tempo ainda. Seu genésio? Nada, não. Pensei que o senhor estivesse distraído. Tchau, querida. Tchau, bebê. Depois a gente se fala, tá, Cláudia? Entra, meu amor. Saliente, hein? Eu, madame? O que é isso? Pensa que eu não vi, eu vi. Gostou da magricela, né? É a parenta da Nelena. Eu sei muito bem quem é. É a Milena. Mas você me disse que gostava de carne, né? Pra ter o que pegar. Ela é linda, mas tadinha, só osso. Se você abraçar, ela quebra meu... Quem é isso, madame? A senhora sabe que eu tenho o maior respeito. Acho muito bom. Porque eu vi você primeiro. Miau. Tudo bom? Tudo. Gente, que bonitão esse rapaz aí fora. Já tinha visto um milhão de vezes, mas nunca tinha notado. Que tipão. Quem é? Esse que tá sempre sem camisa. O Genésio, nossa. O Elirio fica todo louco com ele aqui. Ele desperta paixões fulminantes em todas as idades. Você sabe o que eu vi? Me bateu uma ideia na cabeça. Mesmo, Helena, senta. O que que é? Ah, não sei, Helena. Será que ele topa desfilar? Só que desfilar? Desfilar como? Desfilar. Desfilar com roupa. Você diz desfilar na passarela. Manequim. É, gente. Eu olhei pra ele e fiquei pensando. Isso não vai ser um sucesso na passarela. Já imaginou ele desfilar no lingerie masculino? O Genésio de lingerie masculino. É enorme do jeito que ele é. Dois metros de altura, três de largura. Mas justamente por isso. Em todos os lugares do mundo, os homens que fazem o maior sucesso na passarela são justamente esses com esse tipo. Fortes, virices, cheios de músculos. Então você não falou que ele faz o maior sucesso aqui no bairro? Ah, ele faz. Realmente, aqui no bairro ele é um sucesso. É, agora sossegou um pouco por causa da magnolia, né? Ah, não. Então eu vou pensar. Vou falar com a Laura. Se a Laura estiver de acordo, eu acho que vai ser perfeito. Já imaginou, gente? Ele, o Nando, desfilando de cuequinha de cima na passarela. Imperdível. Estou na primeira fila. Fila no banco outra vez, não é, seu senhor? Ai, ô, seu Genésio, hoje foi dia de aposentado. Eu fui receber meu benefício, uma velhinha passou mal na minha frente e desmaiou. Morrou. Ah, a magnolia está em casa. Tá, tá, sim. Obrigado. Eu espero que você conheça aquele que fica na sala. Ah, aquele lá. Mas esse aqui eu venho a sempre. É uma maravilha aqui. Mas eu estou feliz. Por que você acha que não? Porque está murcho. Então não te conheço? Cadê aquele brilho todo? Você só fica como nos velhos tempos quando está acompanhado, dos rapazes e da Milena. Mesmo quando está com o Marcelo, mesmo quando estão brigando, você mostra a sua força. Fora deles, nada. Eu vivo a psicóloga agora. Dá pra ver isso de longe. Essa parede aqui já saiu, já está construída. Estamos com quatro homens trabalhando na sua loja. Eu sei, o Marcelo de manhã eu vi os quatro lá trabalhando. Diz uma coisa, Helena. Quando é que você acha que isso tudo vai estar pronto? Mais 15, 20 dias. Perfeito. Pra mim, perfeito. É exatamente o tempo que eu estou precisando pra ter o que vender na loja, né? Diz uma coisa agora. E o Nando? Tá lá esperando, né? Pra ser julgado. Que absurdo, hein? Meu Deus do céu. Sujeito inocente, de repente, entra numa coisa dessa sem nem saber por quê. Sem nem saber se sai dessa. Ah, não. Mesmo em livre, ó. Não. Não? Nem fala. É, nem fala uma coisa dessas. Mas hoje eu estou mais animada, porque o meu pai chegou de viagem, falei com ele e ele me prometeu que ia lá dar uma passada e viu o que ele podia fazer pra casa. Ah. Com licença, boa tarde, boa tarde. Oi, Jamé. Aninha, você guardou aqueles vasinhos que eu pedi pra você guardar? Ah, vem cá, coisa de... É que eu quero colocar uns vasinhos com gerânia em cima do muro da dona Magnói. Hum, vai ficar um charme. Genésio, você conhece a Milena, né? Uai, a gente já se viu, acho, né? Oi, como vai? Então, ela tem uma proposta pra fazer pra você. Proposta? Quer dizer, não é uma proposta, é um convite. Quer dizer, também, na verdade, não é um convite. É uma consulta. Você já pensou em desfilar? Quê? Mas o Marcelo vive nervoso porque pela primeira vez está sendo vencido em duas frentes. No amor e nos negócios. Não está acostumado a perder. Nem empatar. Tem que ganhar sempre, de preferência de goleada. Fracasso no amor tem que ser compensado com sucesso nos negócios e vice-versa. Ah, se as duas coisas vão bem, então é a felicidade suprema. Agora, se as duas vão mal, como é o caso dele, tem que ser muito forte pra não sucumbir, né? Desfilar, Genésio. Eu tô abrindo uma loja que vai vender lingerie masculina. Uma coisa muito elegante, bonita. E eu acho que você tem o meu título perfeito. No seu caso, então, você não precisaria fazer nada. Basta ser assim, exatamente como você é. Não teria nem que mexer no seu visual. Você teria que entrar como você tá aqui, por exemplo, agora. Topa, Genésio. É um barato. Desfilar, assim? Uma passarela? Todo mundo olhando? É, isso. Desculpa, dona, mas isso não é coisa de bicha, não? Não, Genésio. Isso é coisa de homem bonito, tanto faz ser gay ou não. Aliás, por que você tem algum preconceito? Tem alguma coisa contra os gays? Não, 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 dona. Não tenho nada contra, não. Eu só perguntei, só fui perguntar, só. É um trabalho bonito, Genésio. Coisa bacana. Convite mais esquisito esse. Você não precisa falar nada. Pensa. Faz o seguinte. Se você quiser, quando tiver um desfile, eu posso te avisar. Você vai comigo. Olha, meu namorado também foi do mesmo jeito. Ele era super preconceituoso, cheio de frescuras. Aí eu levei ele a assistir um desfile, aí ele acabou topando. Se você quiser, eu te aviso. Você se lembra quando você me falava que tinha vontade de largar tudo e sair pelo mundo, viajar e só voltar quando acabasse? Ou o prazer ou o dinheiro, lembra disso? Eu lembro e eu confesso que de vez em quando eu ainda tenho vontade de fazer uma coisa assim. Você sabe que eu estou chegando muito perto disso? Eu acho que eu não me lembro de ter tido tanta consciência do tempo passando. Eu não sei o que é isso. Isso é aproximação do terceiro milênio, mudança de século. Está aí uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse ver. Minha avó me falava sempre da passagem do século XIX, do século XX. Ela tinha 18 anos. Isso que foi uma festa no mundo inteiro, mesmo sem os recursos tecnológicos de hoje em dia. Pelo amor de Deus, essa mudança de século vai ser computadorizada, não vai ter graça nenhuma. Você já imaginou estar em Nova York, em Times Square, no dia 31 de dezembro de 1999? Abenção. Você já imaginou, nessa data, estar no meio da floresta amazônica? Abenção. O que é isso aqui? Chegou para o senhor. Marcelo, meus votos de felicidade nessa vida nova. Nesse endereço novo que você está inaugurando agora. Amei o apartamento. E tenho certeza que teremos aí horas, dias, meses e anos muito felizes. Um beijo. Laura. Toma, fica para você. Estou de dieta. A Tereza que falou. Diz que a dona Silvia se arruma toda só para ver se encontra seu tio Pedro no elevador. E aí, tadinha? Pode ser que esse romance dê certo. Foi o que eu falei. Ele largou a mulher. Ela largou o marido. Não fala assim, tadinha. Assim como? A largar. Largou o marido. O outro largou a mulher. Feio, entendeu? Separaram-se. Largar é como esquecer. Esqueceu. Esqueceu. Esqueceu o guarda-chuva no restaurante, entendeu? Não, no caso do seu tio Pedro, eu não sei não. Mas no caso da dona Silvia, ela largou o marido mesmo. Ele foi largado. Esquecido. Como um guarda-chuva. Não sei se o Pedro combina com a Silvia, não. Eles me parecem tão diferentes. Às vezes é essa diferença que faz a união dar certo. Um admiro o outro, porque o outro é diferente. Filhos, por exemplo. O pai sempre implica com aquele filho que é mais parecido com ele. Talvez porque ele não gosta de ver os seus defeitos refletidos. Ele prefere um filho que é mais parecido com a mãe, um que não seja parecido com ele. Hum, faz sentido. E você acabou almoçando sozinho hoje? Não, eu almocei com a Isabel. Nós somos um restaurante que eu frequentava muito antigamente. Aliás, eu preciso de te levar lá. Você vai adorar. Tem uma salada, uma massa que é pra comer rezando. Foi um apelo não ter podido almoçar com você. Mas de qualquer maneira, pelo que eu vejo, você teve companhia? Ah, meu amor. Almoçar sozinho no restaurante. Dá uma impressão de abandono, de infelicidade. Meu filho pediu um sanduíço no escritório. Para que você está, senhora. Tudo bem? Você conhece aqui o doutor Alcego? Vai, tudo bem? E aí? Escuta aí, por favor. Obrigado. E como é que são as coisas? Tudo bem? E monótonos, né? Bem que de duas semanas pra cá, movimentou um pouco por causa daquelas badernas lá no baixo grave. É mesmo? Você deve ter lido nos jornais. Não, eu estava em Buenos Aires, cheguei há quatro dias atrás, até agora não tomei conhecimento dessas coisas, não. Tinha tido umas confusões por lá, mas a gente está em cima do lance. Agora está quente aqui, como é que você aguenta esse calor aí, rapaz? Fazer o quê, né? Para refrigerar do pifor. Eu comprei do meu bolso dois ventiladores. Só que agora deu pra faltar luz todo dia. Várias vezes por dia. É, quiseram privatizar, agora tem que aguentar a mão. É. Não, eu até sou a favor da privatização, mas sou mesmo. Agora, eu acho que depois que privatizou, você tem que ficar em pé aí, minha filha. Depois de privatizar, você tem que ficar em cima. Se você não ficar em cima, ninguém acha que é dono da bola e o povo que se dane. E vai lá. É... A gente está vendo? Essa minha filha está preocupadíssima aí. Sua filha? É a minha filha. Por que você não me falou antes? Eu não sabia que vocês dois se conheciam. Eu conheço seu pai há mais de dez anos. Bom, o negócio é o seguinte. Ela está em cima de mim desde o dia que eu cheguei de Buenos Aires. Infelizmente, isso só deu pra vir hoje aqui. Porque ela está namorando um cabeludo que você guardou aí dentro. Eu sei. Ela não sai daqui. É mesmo? É, pois é. E eu estava querendo conversar com ele e conversar com você também. Mano, deixa eu falar. Ô, cabeludo! Conseguiu ser preso? Ô, Tenor, pelo amor de Deus, olha pra cara desse garoto. Olha se ele tem cara de traficante. Pelo amor de Deus. Claro que não. Então, agora olha aí. Olha que cara de anjo que ele tem. Uma carinha de anjo. Agora aproveita que ele está aqui. Faz um corte no cabelo dele. So, help me, girl. You've gone too far. It's way too late to save my heart. The way it feels each time we touch. I know I'll never face you. You got to kill me. We'll be right there.